Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então! Pessoal, olha, é o seguinte, hoje eu vou estar falando para vocês aí de um cara que para mim é uma referência quando se trata em fauna, flora, preservação, eu já me lembro nele, porque para mim ele é um exemplo, né? Esse cara que ele é biólogo, economista, apresentador, pai, né? Então, pessoal, e para mim eu assisto ele desde a época que ele passava no Faustão se eu não me engano era um mundo animal, um negócio assim, né? E ele já passou nas principais emissoras, né? E sempre fazendo esse trabalho de conservação, conscientização e, cara, mostrando o que tem mais belo na natureza, né? Então, pessoal, esse cara para mim não tem uma palavra que define ele, aventura Eu estou falando do Richard Aspen Esse cara é incrível, eu sou fã dele há muito tempo, acompanho ele há muito tempo, né? E ele está numa turnê, né? Mostrando os pontos turísticos aqui no Paraná, né? Então, eu sempre estou acompanhando ele, né? E mostrando aquilo que tem mais bonito no meu estado que é o estado do Paraná Então, ele faz um trabalho muito bonito, né? E ele também, pessoal, que é embaixador do ecoturismo brasileiro pela Embratur, né? O Richard, se você não sabia, ele nasceu dia 15 de fevereiro de 1970 Tem 50 anos, né? E tem os filhos Isabela Rasmusen e Eric Rasmusen, né? Então, cara, esse cara, falar dele para mim é algo que me dá prazer, né? Ele é biólogo formado, economista e apresentador, como eu falei Então, Richard, olha, cara, um grande abraço para você, né? Eu te admiro muito o seu trabalho, tá? E, cara, parece muito simples, mas eu assisti esse vídeo que você mandou para mim Tem uma importância muito grande Obrigado, obrigado mesmo Quero mandar também um parabéns aqui a Choco Master, né? Que fechou essa parceria aí com esse cara incrível, né? E é isso aí, tá? Sucesso para você, Richard Sucesso para Choco Master, tá? Que Deus nos abençoe É isso aí, pessoal, forte abraço E vou deixar o vídeo aí do Richard aí Um abraço, viu? Tamo junto! Fala, meu amigo Valdecir! Adivinha onde eu tô? Na Choco Master Olha, nosso amigo Anderley aqui E eu só quero te mandar um abraço especial Assim como você, eu também sou parceiro do Choco Master E queria só estender esse braço a ti aí Qualquer coisa, estamos juntos É só entrar em contato com a gente Valeu! Um abração aí Fique bem! Boa sorte! Tamo junto!